Item 22, processo 48.500, 12.50, 2.008, 18. Análise do termo de intimação, número 3 de 2014, da SFG, contra a Grêmio, Bioenergia, Indústria e Comércio de Óleos e Biodiesel Limitada, com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para plantação e exploração da UTEA Grêmio. Diretor relator, doutor André Peptoni. A resolução 1.109, de 2007, autorizou a Grêmio, Bioenergia, sobre o regime de produção independente, implantar e explorar a UTEA Grêmio, Mato Grosso do Sul, que teria 21,6 MW de capacidade instalada. É uma usina que teria como combustível capim-elefante, bagarço de cano de açúcar, e está localizado no município de Carapó, no Mato Grosso do Sul. E nos termos do artigo 3º da resolução, a interessada obrigou-se a iniciar a operação comercial dessa usina até 30 de março de 2008. Pela correspondência de dezembro de 2008, a interessada, pedindo a fiscalização, apresentou as justificativas para o não cumprimento do cronograma. Informou a Grêmio que o grupo passara por processo de recuperação judicial em função de crise econômica, o que levará à paralisação das obras da implantação da usina no Mato Grosso do Sul. Tal informação foi reiterada em todos os relatórios de progresso recebidos pela SFG até janeiro de 2013. Dessa maneira, em 4 de setembro de 2014, foi lavado o termo de intimação 122, SFG, comunicando a interessada quanto ao descumprimento do cronograma. E pela correspondência de 1º de outubro, a massa falida da Agrenco informou que a interessada tivera sua falência decretada em 2 de agosto de 2013 nos autos do processo em trâmite na primeira vara de falência e recuperação judicial do Fórum Central da Comarca de São Paulo. E por considerar o descumprimento da obrigação judicial à operação da usina em 2008, e que a decretação da falência evidenciara a perda da capacidade financeira e técnica de manutenção do empreendimento, a SFG entendeu por bem lavrar o termo de intimação nº 3, 2014, mediante o qual recomendou a aplicação da penalidade de revogação da autorização da UTA Grêmico. E por meio de petição protocolada em 24 de dezembro, a interessada representada pela Deloitte, administradora judicial da massa falida, manifestou-se quanto ao termo de intimação. Em 26 de janeiro, fui sorteado como relator do processo, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da análise do termo de intimação, então, e nos termos do artigo 3º da resolução 1109, a usina deveria ter iniciado sua operação comercial em 30 de março e não foi até a data de hoje. Em manifestação, a massa falida da interessada argumentou que o atraso decorrera de dificuldade financeira, mas que, desde a recuperação judicial, a Grêmico tenta colocar suas unidades de Carapó e Alto Araguaia em funcionamento, e que a UTA Grêmico, Mato Grosso do Sul, estaria praticamente concluída, podendo entrar em operação em um curto prazo temporal. E que havia interesses em arrendar ou alienar o apreendimento, razão pela qual a solicitou não fosse aplicada a penalidade de revogação da autorização, pois a medida gerará custos adicionais para o futuro funcionamento nas mãos de um arredantário ou comprador. Na manifestação, a intimada não negou o descumprimento do cronograma, esse é, pois, fato incontroverso. Aliás, deve-se registrar que, desde fevereiro de 13, o agente deixou de apresentar os relatórios de progresso do empreendimento, apesar das reiteradas solicitações da fiscalização. Então, entende-se que as justificativas apresentadas não devem ser acolhidas, com efeito, os fatos alegados não caracterizam causas excludentes de responsabilidade. Aliás, os argumentos apresentados pela intimada confirmam o entendimento de que a decretação da falência determinou a perda da capacidade econômica do grupo. A revogação é uma penalidade prevista na Resolução 63, e dentre as hipóteses de incidência dessa sanção elencada no artigo 11 da norma, está o descumprimento de cronogramas, obrigações e encargos decorrentes da autorização. Assim comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração. E acresce-se que não se verifica sentido em manter como agente setorial quem, evidentemente, não reúne mais condições financeiras necessárias para fazer frente às diversas obrigações intrasetoriais. Observe-se que os eventuais interessados em efetivamente explorar o empreendimento após negociação privada com a massa falida deverão diligenciar no sentido de prévia obtenção da necessária autorização. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.12.50.2008, dígito 18, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de aplicar a penalidade de revogação da resolução 1.109 de 2007, que autorizou a Grenco a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e exploração da UTE, denominada Unidade de Geração de Energia Elétrica, a Grenco, Mato Grosso do Sul, localizada em Carapó, no Mato Grosso do Sul. Qual voto? Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu a permissão de resolução a fim de aplicar a penalidade de revogação da resolução autorizativa 1.109 de 2007, que autorizou a Grenco a energia, indústria e comércio de óleo e biodeslimitada, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica, UTE, denominada Unidade de Geração de Energia Elétrica, a Grenco, Mato Grosso do Sul, localizada no município de Carapó, no estado de Mato Grosso do Sul. Próximo item.